Oi gente, hoje eu... Tudo bem, hein? Já tô me tampando um pouco. Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a nova Skull Beats. Hoje eu vou experimentar com vocês aqui e vou dar a minha opinião sincera sobre o que eu acho. Vamos começar pela embalagem. A embalagem, eu já fiquei apaixonada. Ela é bem colorida e eu amo degradê. As cores são bem bonitas. Eu não entendi, mãe. Fala de novo. É uma embalagem compacta, dá pra levar na bolsa, no bolso. Nossa, no bolso. Ninguém percebe, lógico, no bolso também, né? Gente, minha mãe é demais. Ela cantou a bola de que realmente a embalagem é pequenininha, então ela é excelente pra levar em qualquer lugar. Isso tem uma vantagem que eu acho que ninguém parou pra pensar, né? Gostei também do tamanhozinho compacto dela. Sobre o gosto, todo mundo fala que tem gosto de desinfetante. É óbvio que nunca ninguém tomou desinfetante, pra saber. Mas a gente tem a questão do aroma ligado ao paladar, né? Por exemplo, o suco de limão da Pérsia, eu acho que tem gosto de pinho sol. Tipo, eu nunca tomei pinho sol pra saber se é esse gosto mesmo, mas enfim. Eu já ouvi muita gente falar que tem gosto de desinfetante. Sobre a cor. É roxo. Agora a gente vai saber. Vem produção, me ajuda aqui. Agora a gente vai saber. Tá, tipo... Meu Deus, eu vou quebrar um. Deixa a produção abrir pra você. Ah, então vem, produção, abre pra mim. Vamos pra você. Nossa, que bruta, calma, calma. Cachaça. Os meus sócios estão aqui, da cachaça. Vem aqui pras pessoas olharem você. Ah, ali. Oi! Oi! Vai, Jonathan. Nossa. E o Jonathan tá aqui também. Então vamos lá. Ai, gente. Ó, o cheiro. O cheiro parece da... Parece o Guaraná. Guaraná, mãe? Ah, eu... É cheiro de... Tem o cheiro da... Da Skol Beats mesmo. Azul. É verdade. Eu não sei. Bom, vamos lá, vai. Ó, vou mostrar pra vocês a cor. Nossa, parece desinfetante. Parece produto de limpeza de lavanda. Deixa eu ver, né? Vai que é ruim, né? Não, vai lá. Vamos lá. Mano. É forte. Parece biotônico fontoura. Não, tem que filmar e eu experimentando, né? Porque vai que eu não gosto. Ela é muito sincera. É. O cheiro tem o quê pra você? O cheiro do quê, mãe? Ah, nem fala. Você... Ela queima. Não. Gostou? Parece... O quê? Não é? É vinho. Vinho, mãe? É. Tipo, ela é uma coisa muito pessoal, né? Porque... Parece um vinho suave. O que você achou, Jonathan? Sentiu um gosto... Achei o chato. Achou fraco. Então já vou te tomar aqui mesmo. É, ela é muito cachaceira, entendeu? Então... Nossa, querida. Tudo bom? Vai ficar louca. Ó. Eu vou dormir mesmo. Eu não sei. Falam que, tipo, uma dessa já deixa no grau, né? Eu não sei. É. Vai pra lá. Vai pra eu terminar. Obrigada. Então, gente. Bom. Eu achei que, assim, tem um gosto forte. Mas não de... Não de bebida. Tem... Tem gosto de biotônico fontura, pra mim. Biotônico fontura. Que queima, assim. Que ele é forte, né? Que desce queimando. Agora, sobre... Eu não sei. Parece que bate um negócio diferente, assim mesmo. Nossa, mas você acabou de beber. Gente, o que que acontece? Tem esse problema, entendeu? É assim. Comigo, eles sabem. Eu preciso tomar só umas duas ou três bits no máximo, pra eu tá, tipo, bem animada, né? O Jonathan fala que eu não preciso tomar bebê muito, pra eu ficar bêbada. Então, assim, quando... Sabe? Eu senti já um negocinho diferente, assim. Ela é forte. Então, pode parar. Agora, eu não sei. Depois de umas duas ou três, assim... Eu não sei dizer, mas... Bom... Conclusão. Se eu tomaria de novo? Sim. Porque tem metade de um lote aí que eu vou tomar. É... Depois eu volto pra contar se... Me acompanha, aliás, no Instagram, que lá vocês acompanham Minha Vida em Tempo Real. E eu vou contar lá o que que eu achei. Daqui umas horas eu vou lá fazer uns stories pra ver se eu tô um pouco alta ou não. Eu vou tomar uma só pra gente saber o real efeito de uma só. É... Cadê a embalagem? Aqui na embalagem diz 13,9% de álcool. Então, assim... É alto, né? Agora, se vai subir rápido ou não, aí eu já não sei. Bom, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe seu comentário, sua sugestão. E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo, galera! Meu Deus, como é parecida!